E aí galera, eu falo Marinal, seguindo prudenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho do CV14, tá? Pretendo comentar aqui nossa última guerra pelo Space Station, tá? E nós jogamos contra um clã chinês extremamente forte, e particularmente eu achei interessante pra trazer pra vocês, nós jogamos contra o KOG, que é esse clã chinês aqui, inclusive eles participaram dos últimos qualifiers, né? E, ó, inclusive tem o Yuzipi, o Yuzipi que era antigo preiro nova, ele foi campeão mundial em 2019, eu já joguei várias vezes contra ele, eles se juntaram com outros players aí, do, não sei, o que é o Ted Seven God e o Joy Shane, tá? Acabou que, quando a gente jogou nos qualifiers, a gente deu 299 e acabou perdendo, tá? Pra aquele clã do Vietnã, agora aconteceu o contrário, tá? Eles deram 98 e 299, tá? E a gente acabou puxando essa guerra aí, foi 13-11, foi extremamente complicado, o meu ataque deu uma doença forte do Eijin também, deu feio, tá? Deixa eu mostrar primeiro o meu ataque que foi o que aconteceu aqui. Aqui eu fazia um spam, tá? Eu fazia um pack smash, padrão, né? Eu sempre gosto de hitar esse tipo de layout e assim, aqui o exterminador tá exposto, como não tem defesa aérea, eu iria pegar com guardião e coruja e fúria, tá? Então, aparentemente tava tudo correndo bem, só que eu errei o rei nesse hit, tá? Eu tinha que fazer um afunilamento rápido da lateral pra fazer as pecas entrarem com rapidez, ó. Então, primeiro aqui de moniteza aqui, se bem que isso aqui não atrapalhou tanto, tá? A vantagem da coruja é essa, exatamente, ó. Aí eu direcionei aqui, que deu no meu hit, ó, eu joguei a fúria aqui, ó. Eu errei o rei, o rei era pra girar pra... Ó, a minha ideia é o que que eu... O que que eu... Por que eu soltei o rei exatamente nessa posição, tá? Porque eu queria que o rei batesse no acampamento, batesse na broca, viesse pro morteiro e pra mina e subisse, entendeu? Sempre solto... Porque se eu quero que o rei venha pra esquerda, se eu soltar na broca e for pro acampamento, ele pode limpar isso aqui, entendeu? E não ir pra aquela posição, então eu soltei assim, ó. Batei aqui, aqui, aqui e gira, entendeu? Só que eu demorei um pouco nessa peca do coletor de lixir, entendeu? Aí, ó, fui soltando aqui e essas caveiras também deram uma segurada aqui nas tropas dessa lateral, ó. Ó, eu errei a peca do coletor de lixir, tá vendo? Eu errei essa peca. Ó, uma nobice, ó. Analisando de novo, né? A peca tem que ter limpado o coletor de lixir mais rápido, aí o rei iria pra direita. Como o rei veio pra esquerda, como o rei veio pra direita, o Iac forçou esse muro, que não era pra ter forçado. Entendeu? Eu queria quebrar entre a defeséria e a torre arqueira, pra peca entrar certinho aqui, jogar um pulo no meio, blimpar o CV e jogar um pulo pra parte final. Com a heroína vindo aqui por cima, aproveitando que o Iac ia estar tancando, a heroína pegava a TI, entendeu? Entendeu? Então, em si, o direcimento tava bom, porque, ó, a única dano lateral desse guardião, talvez ele enchesse pouco o saco. Mas eu ia abrir em pau, você vê, como o Iac forçou aquele muro aqui, ó, esse muro do canhão, aí deu uma doença amostra aqui, ó. Tá vendo, ó, a peca forçou aquele muro, ó, aí todo mundo entrou pro posicionamento. Ó, é errado, entendeu? Então, o direcimento faz muita diferença, tá? Porque aqui, ó, ia ter a rainha nessa lateral junto com o guardião, aí todo mundo desceu, ó. Só tem os magos, mas ninguém entrou, entendeu? Ó, duas peca vieram aqui por baixo, o rei também, ó. Aí, ó, eu usei fúria e poder guardião, mas, infelizmente, deu uma doença forte, ó. As peca vieram aqui por baixo, o blípeda caiu no tornado, tá? Mas eu consegui segurar aqui, não teve muito como improvisar e todo mundo desceu, entendeu? Aí, deu a doença. A rainha subiu sozinha, era pro espanta aqui no meio pra pegar o casal e depois finalizar essa parte, ó. Mas daí a rainha não veio ali naquele posicionamento, ó. Aí eu não consegui pegar a última TI aqui nessa posição. Aí deu essa doença forte, mas, infelizmente, aí a equipe conseguiu dar aqueles PT monstros. Deixa eu ver quem foi que PT zoou aqui. Se não me engano, ela foi eu que comecei atacando. Eu tenho algumas dicas, sempre que eu começo atacando eu dou feio, tá? Não sei porquê, mas como todo mundo tava sem ideia, eu acabei tendo que meter o louco rápido. Aí deu doença. Começou com um monte de feio. 98, aí foi o meu. O Kian deu feio, o Agent deu feio. O primeiro PT foi do GK Teddy aqui. Ele deu PT em mim, inclusive, entendeu? Então, MVP aí dessa guerra, hein? Tomei PT e dei feio. É, muito conhecimento. Aqui ele fez um Zap Walk Dragon Rider, que eu nunca tinha visto essa configuração, tá? Esse é um layout nosso, né? Eu testei bastante esse layout também. E ele optou por jogar um raio aqui, ó, pegando as bestas e a defiséria, tá? Ele queria ter pego as duas bestas, mas acho que ele errou o raio. Tá vendo? Ele errou o raio e ficou essa besta de pé, ó. Então, ele tinha basicamente duas fúrias apenas, ó. Soltou a rainha. Soltou o Supergol pra direcionar a fúria já. Aqui tem um monte de tesla nessa posição aqui, ó, na lateral da heroína. Dropou mais um balão teste. Conseguiu passar por essa parte. Soltou o rei agora. Ele vai fazer uma quebra que dá muito valor ali, né? Essa quebra na quina do mago. Porque além de abrir o CV, abre a águia. E abre também o dispersor. Entendeu? Ó, ele vai fazer a quebra agora. Soltou mais um balão teste, ó. Quebra a amostra. E aqui ele vai dropar uma fúria. Vai conseguir lidar com o castelo e vai já iniciar com o Dragoride lá por cima, tá? Ó, o Dragoride é uma configuração boa aqui. Porque é melhor o Dragoride do que Lallum, por exemplo. Porque é pelo possemento das Defesérias, tá vendo? A Defesérias tá muito mais aqui embaixo. Esse setor aqui é completo. Não tem... É completamente livre de proteção de lava, tá? Então pra fechar de Lallum é complicado. Mas o Dragoride é muito forte porque não tem a Defesérias. Entenderam? Então ele soltou ali. Eu fiz aquele drop monstro. Soltou. Guardião e heroína. Inclusive foi até sem balão. Usou poder guardião rápido pra proteger a caçadora. Pra pegar a rainha. Será que ele congelou essa teia? Acho que ele congelou porque a teia tava na heroína. Ou não? Ele segurou o gelo. Ó, ele teve que improvisar. Perceba que aqui tinha um monte de caveira que travou a rainha, tá? Essas caveiras tão aí porque... Eu testei esse layout pra isso, tá? Não exatamente pra esse hit, mas pra variações entrando ali. Então... É... Ele teve que improvisar bastante aqui. Mas ele conseguiu passar aqui, ó. Aí ficou... Ele teve que puxado no final ainda. Deixa eu ver. É, ficou um pouco puxado aqui, ó. Ele finalizou com... Com guardião. Esse hit, ó. Guardião e rainha ali. Ficou essa certa loucura. Mas ele conseguiu PT-zar. Então se foi o PT deles nessa guerra, então Zap e Dragoride ele direcionou ali, né? Porque ele queria ter pego as duas vezes, mas mesmo assim ele conseguiu fechar. Aí a gente começou a reagir um pouco. A reação começou com o PT do Lexus. Ele deu esse PT monstro aqui com duplo AUK. Tá vendo? Eu nunca tinha visto isso daí, né? Na verdade já vi algumas configurações assim. Mas do jeito que o Lexus fez, né? Foi um hit diferenciado. Monstra com nove curadoras. Tá? É... Padrão, aquele QM normal que ele sempre leva. O Lexus sempre leva esse QM normal, véi. Dois super QM. Então basicamente a ideia dele é fazer o rei pegar essa TI. E entrar com a rainha por essa posição. Com a heroína. Fazendo um AUK com a heroína aqui por baixo pelas seis. Para limpar toda a parte aqui das seis horas. Entenderam? Ó, vamos ver como é que foi essas cenas fortes e extremas. Ou... Essa guerra não teve muito planejamento, tá? Ninguém entrou em call. Essa aqui é uma tática que o Lexus usa também. Né? Um balão e um super balão para tentar improvisar. Porque a morte do super balão dá um pouco mais de dano, tá? Na torre aqui. Mas como tinha a cabana do consultor, ele não conseguiu pegar. Ele não... Faltou o cálculo. Entendeu? É... Pegaria normalmente um balão e um super balão. Entendeu? Mas como tinha a cabana do consultor, ele reparou um pouquinho. Aí ficou com um pouco de vida. Vai soltar a rainha aqui, ó. Para direcionar o rei para a TI. Ó. E veio para o lado de cá. Ele vai entrar exatamente nessa posição. O rei ali criando afunilamento. Tá vendo? Ó. Veio aqui. Vai quebrar na quina do canhão. Ele pegou todas as testes. Uma coisa que ajudou bastante. O rei tirou o castelo também. Top aqui, ó. Ó. O rei pegou a rainha, na verdade. Meu Deus. O rei mostra aqui. O rei level 800. Ó. Ainda estava tancando o castelo. Cálculo aqui. A fúria. Ele vai quebrar na quina da águia, tá? Aí a heroína vai vir aqui por baixo. Tá vendo? Pelas 6 horas. Só que para quebrar o dano lateral. Porque precisa pegar isso aqui. Porque, né? Esse disseminador a rainha não consegue pegar. Então, o que ele optou por fazer? Ele optou por tentar pegar tudo. Entendeu? Daí usou a heroína com curadoras. Para limpar essa parte. Entendeu? Porque a rainha não tem acesso a essa inferno. Né? Então, o que ele fez? Fez um walk com heroína e guardião, inclusive. Ele vai blimpar o CV. Vai aproveitar o poder do guardião aqui nessa posição para blimpar o CV. Ele fez a mesma tática do balão com o super balão. Quebrando arqueiro. Agora ele vai usar o blimp. Tá? Dropou uma fúria na rainha. Nessa posição. Soltou uma caçadora. Na heroína. Congelou a heroína e guardião. Tá? Blimpou o CV. E jogou uma fúria aqui para a heroína na fúria conseguir pegar o rei, ó. Ele chegou ali, ó. Ele inclusive jogou uma fúria no CV também, ó. É, basicamente esse hit, né? É... Como ele... Ele acabou desperdiçando muito nas curadoras, né? Porque eram nove curadoras. Ele dependia bastante dos heróis limpar o maior setor do layout. Ele chegou aqui, ó. E limpou tudo, ó. Se você olha com a heroína, monstro com o guardião, ó. Heroína com guardião e fúria. Ripou tudo, né? Ainda tinha dois super balões para quebrar aquela arqueira. E sobrou tudo isso daí, ó. Tá vendo? Sobrou um balão. Sobrou quatro feitiços, né? Dois geus e duas invisibilidades que ele jogou aqui, ó. Tá vendo? Ó. Para dar aquela zoada, monstro, ó. Né? Aí foi isso daí, tá? Aí... É... Quem tacou depois foi o Joy Shane. Aqui o... O Joy Shane fez esse hit aqui. Ele achou que ia CPT e tentou dar uma zoada. Olha só o que aconteceu. Ele fez um Hogmire, mas esse aqui foi um Hogmire bem forçado, tá? Ele forçou mesmo o Hogmire. Ele entrou pelo CV. Talvez imaginou como tinha castelo, torre de bomba, né? E uma inferno ali perto do CV. Ele pensou. Eu vou entrar pelo CV na força bruta. Ah, tinha duas torres de bomba no CV. Ele... É aqui... É aqui foi na base da força bruta, tá? Ele já saiu spamando igual louco aqui, ó. Ó. Spamou extremamente rápido aqui, ó. Congelou. Só que, obviamente, esse tipo de hit geralmente é testado. Tá vendo o tanto de bomba que tem aqui? Caveira, tudo, ó. Ele perdeu muita tropa. Os mineiros sumiram já no começo. Aí ele foi e conseguiu manter a rainha viva e tal. E ficou aquela doença. Quebrou ali o canhão. Ó. Quebrou ali o canhão. Pegou toda essa posição. E aí, ó. Ele deu o swag adiantado. Achando que ia ser PT. Só que tinha um quartel moço lá em cima, véi. Aí não conseguia pegar o quartel. Aí limpou tudo isso aqui. Foi limpando, foi limpando. E aí o quartel não deu tempo. Que foi muito cálculo aqui, ó. Ó. Aí deu 99, véi, né? Eu já tinha dado 98. Deram 99. E aí... Quem deu PT foi o Ryan. O Ryan Mito, véi. O Ryan tá dando 500 milhões de PT. É tudo de Walk La Loon. Todos os PT do Ryan são de Walk La Loon. E... Né? Ele tem uma facilidade extrema pra hitar com essa estratégia, mano. Extrema mesmo. 5 Super QM. Nível extrema aqui do Ryan. Ele nem tá com os pets full. Vamos ver o que ele fez aqui. Meu Deus, ele tava sem a Coruja ainda, mano. Olha só o Ryan, véi. O Ryan é louco, hein? Em Guerra Competitiva, ele atacou sem a Coruja ainda, véi. Isso sim que é nível extrema de confiança, hein? Vamos ver o que rolou aqui. Tava sem a Coruja, mas pro Guardião... Ó, é porque ele tem que dar aquela formada monstra, né? O Ryan entrou aqui, ó. Tá? Aqui pela Rainha. Chegou aqui e vai quebrar no canhão. Tá? Não. Não quebrou no canhão. Ah, deixou rodar aqui. Deixou rodar pra entrar pela TI, ó. Tá vendo? Limpou todo o dano lateral. Entrou aqui nessa posição. Por isso que ele leva 500 milhão de QM pelo visto, hein? Ó. Pegou a TI. Ó, ele deu uma segurada no rei, ó. Será que ele quebrou? Onde será que ele quebrou? Na quina da besta, não? Tem mais uma fúria pra dropar. Ó, ele foi limpando tudo ali. Ah, vai soltar um balãozinho sozinho ali na águia? Será que é isso aí? Isso aí é o cálculo? Soltou o rei por aqui. Quebrou na quina do armazém e vai quebrar na TI também. Ah, tá. Agora entendi a análise. Ó. Não, ele optou por não quebrar na TI. Deixou a rainha forçar. Nível extremo aqui, hein? Tá? É, talvez não quis quebrar na... Porque como ele viu que a rainha tava forçando, ele não quis quebrar pra botar a rainha nesse compartimento vindo por aqui, né? Porque se ele abre a quina por essa lateral, a rainha iria girar por fora. Ele iria bater nessas construções antes de vir pro meio. Entenderam? Ó, já pegou duas TI, pegou a águia com um balão só. Soltou o rei. Será que ele soltou o rei aqui no disseminador? Não, olha só, véi. Olha o nível extremo que ele fez. Limpou a lateral inteira com o walk, véi. E quebrou na quina da inferno. Meu Deus. Olha só o que ele tá fazendo, véi. Só que ele errou essa fúria aqui, né? Mas ele fez um cálculo monstro aqui, ó. E já saiu dropando. Vai limpar o CV. Ó, ele pegou o disseminador. Será que ele pegou a TI central? Ó, limpou. Ó, inclusive ele pegou lava no poder guardião. É, aqui ele tentou pegar um pouco demais de coisa, né? Porque ele foi limpando a lateral inteira com o walk, ó. Limpou o CV. Ó, ele usou aquele blimp safe, ó. Ele congelou a L lá em cima porque não tinha lava. E conseguiu improvisar aqui. Ele congelou a L de novo. E tinha uma aceleração que acelerou aqui. Tinha poder de heroína. E ele fechou, hein? Então ele fez um walk monstro aí. Limpando a lateral desde lá de baixo. É o nível extremo, tá? Do Ryan. Ele petizou. Deixa eu ver. Inclusive com o guardião do modo mendigo, né? Que é um ataque muito conhecido no cenário. Aí eles deram outro 99. O Yuzipi deu outro 99. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ele fez um walk Dragon Rider. Nosso layout aqui, ó. Ó, entendeu? Ele entrou aqui por baixo. Quebrou, quebrou. Ó, o Yuzipi faz push. Então ele já deve estar acostumado a atacar esse tipo de layout, tá? Esse tipo de configuração. Ele fez um walk aqui, ó. Pegou o castelo de boa. Pegou a rainha, ó. E dropou um pulo direto pra rainha acessar o CV. Aqui nessa posição. Ó. Tá? É bem parecido com o hit que o Berna costuma executar. Só que o Berna fecha de Lalum. Aqui ele optou pra fechar com o Dragon Rider, ó. E já saiu spamando, tá? Ele queria que a rainha pegasse o CV, ó. Perceba que tem uma certa sincronia aqui, ó. Ó, com o balãozão pegar naquela posição. E a rainha vindo aqui pegando o CV, ó. E o Dragon Rider é uma tropa lentamente lenta, entendeu? Então por isso que ele spamou cedo, ó. Usou o poder guardião junto. Congelou a TI Dispersor. E foi vindo por aqui. E acabou que todo mundo morreu no final aqui, tá? Não sei o que aconteceu aqui. Olha, até tentou ir por... Ah, a rainha. A rainha deu uma zicada. Ó, a rainha matou todo mundo, ó. Aí ele deu feio o time, ó. Porque ficou essa aérea monstra aqui de pé, ó. E não deu tempo dele finalizar. Olha só. Muito cálculo aqui. Ficou por um. Ó, por um, né? De novo quartel, mano. No outro ataque foi o quartel. Agora... Tá vendo? Por isso que tem que upar quartel, mano. Tem que ter todos os quartel full. Eu sempre falo, velho. Entendeu? O quartel full faz diferença, mano. O quartel full é melhor que CV full. Entendeu? Aí o último PT foi do Garrett. Que isso aqui. O Garrett também fez o Suicide Monster aqui. Ele optou por... Essa aqui foi a ideia do Nick. O Nick falou pra fazer esse... Nível extremo. Aqui... E o Garrett tem o costume, mano. De pegar raio no castelo, mano. Fico louco com ele, velho. Toda vez ele fica pedindo três raio no castelo. Né? Não sei se é algum cálculo, mano. Se isso daí ajuda na... Naquela análise mostra, né? Mas tudo bem. Aqui ele pegou a rainha, tá? E a TI pra criar o afunilamento. Ele vai suicidar girando pela águia. Girando aqui até lá em cima. Como se fosse um walk, tá? Ele fez meio que uma... Essa entrada aqui dele foi mostra aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Vai pegar a rainha. Jogou ali, ó. Ó. E agora ele vai quebrar essa... Ó. Soltou um gigante e a rainha, tá? E a afunilou, ó. Tá vendo? Um gigante e a rainha. Porque basicamente já tem um unicórnio pra atancar ela, tá? E vai entrar nessa... Ele soltou a rainha nessa posição exatamente pra quebrar o armazém de lixir, tá? Porque daí a rainha bate no armazém de lixir e gira pra esquerda, tá? Porque não tem como soltar ela de frente, senão poderia que ela subisse. E a afunilou aqui embaixo e vai soltar o rei. Ele demorou um pouco no rei, porque a besta só focou na rainha, tá? Na verdade, demorou um pouco no golem de gelo. Ele vai entrar aqui e percebeu como não tem dano lateral dessa posição. O que que ele vai fazer? Vai girar pelo lado de cá, ó. Vai subindo, vai quebrar na quina do canhão. Ó. Aí o casal pega esse dano e vai girando, ó. E continua girando, ó. Tá vendo? É como se ele estivesse fazendo walk mesmo. Como se ele estivesse entrando no walk. Só que como tem o rei pra atancar, o unicórnio ali e a heroína aqui por cima, tá? Ele fez mais uma quebra ou não? Acho que ele... Não, ele não fez mais uma quebra. O próprio Yak forçou o muro, tá? Essa que é a... A força do Yak é essa daí, ó. Deixou todo mundo invisível, tá? Porque ele queria, acho que, pegar o disseminador rápido aqui, ó. Ó. E pegou tudo ali, ó. Matou o castelo e ainda tinha o poder da heroína. Olha só o tanto da vida que ele já levou. Ele já tá dropando por aqui, tá? Tá dropando. Ficou essa TI central, meio doença, tá? Só que ele tem uma tática monstra pra pegar a TI central. Ele tá com o Dragon Rider, tá vendo? Né? Ó. Tem o Dragon Rider. Ele vai segurar esse Dragon Rider pra soltar depois pra ir pra TI. Ó. Tem a rainha ali, ó. E vai, ó. Acelerar e blimpar o CV. O Garreticus, particularmente, ele tem esse estilo de blimpar o CV, tá? Ele gosta muito de fazer variação de Lalum com blimp, você vê? Né? É basicamente o estilo dele, tá? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de hit com blimp. O blimp atravessando a vila no Lalum, entendeu? Quando eu faço Lalum, eu gosto de pegar o CV com os heróis ou pegar o CV no próprio drop, mas eu uso o balãozão. Eu não gosto de dar essa blimpada atravessando. Eu acho que perde um pouco do valor, mas como o Suicide... É porque esse tipo de hit depende muito mais do Suicide. O drop é só pra finalizar, tá vendo? Entenderam? Aí, o Dragon Rider atrasado, pegar a TI central. Aqui, ó. Esse hit do Garreticus foi monstro aqui, ó. Pegou ali. E aí, acabou a vila, tá? Entenderam? Então, essa daí foi a nossa guerra contra o COG. É... Alguns PTs top. Algumas configurações que vocês podem utilizar. E é isso, tá? Pessoal, não esquece de deixar o meu código. Meu código marinal. Pra dar aquela fortalecida monstra, tá? Também não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like nos vídeos. E é isso, tá? Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.